Nó Trilene. Eu sou João, daqui Papaciri, e hoje vou contar um pouco da história desse nó e a forma como você pode aplicar ele com muito sucesso na sua pescaria. Vamos lá? Esse nó nada mais é do que uma variação com duas voltas do nó único ou do nó clinch. Foi um nó desenvolvido pela empresa americana Berkeley e ganhou o nome da sua marca Trilene. Pode ser aplicado nas mais diversas modalidades de pesca. Você pode usar ele para prender snaps, conectar giradores. Na ponta do líder você pode prender o anzol e ele também se encaixa muito bem nas três principais fibras, mono, multi e floor carbon. O primeiro passo é passar a ponta por dentro do conector, deixando uma sobra na ponta cega dos 12 centímetros. Em seguida vou voltar ele no mesmo sentido, deixando uma laçada. vou prender a laçada com o dedo e trabalho com a ponta em volta do próprio eixo seis vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Veja que momento algum eu solto a ponta. Em seguida eu vou voltar com a ponta cega por dentro da laçada e do eixo que se formou com a linha principal e vou puxar. Veja agora que ao esticar eu não pressiono a ponta cega, pressiono apenas a parte da linha principal. Olha aí. Perfeito. Essa dupla passagem é que faz toda a diferença nesse nó. Segundo o site Nots for Fishing, o diferencial desse nó, que é a dupla entrada no terminal, ele pode alcançar uma resistência de até 117% em linhas monofilamento, 99% em linhas fluor carbon e 100% em linhas de fibra trançada multifilamento. E não se esqueça de treinar, praticar em casa, testar o nó bastante antes de colocá-lo em produção. Como você pode ver, esse é um nó muito seguro, prático de fazer. Tanto é que ele é o nosso padrão para os chicotes e arranques que comercializamos aqui no nosso site. Antes de me despedir, eu gostaria de pedir a você aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui embaixo também você pode deixar o seu comentário, tem um link para conversar com a nossa equipe, tirar suas dúvidas, mande sua sugestão de material, de vídeo que você está precisando. E aquela dica de sempre, quem veste em saúde, não gasta com remédio, vambora!